O Google define o nome e o seu Mesmo sem falar o meu reflexo grita O Google consome Dois faça a mesma moeda tão distintas Quanto tempo demorei pra entender Que monstros existem, são piores do que podem ver Da noite a face tão simétricas Distinções com poéticas Alusões tais proféticas Questionam e tem éticas Que eu não sei bem Se tudo é tão frio, só me resta aquecer Sob um enxoval de desdém O mundo vazio só restou a minha voz Sei quem eu sou Sei O nome do que eu sou O que eu sou Um monstro Um reflexo quebrado Um espelho Tão sádico Mantendo esporádicos Efêmeros traços de quem eu sou Sei O nome do que eu sou O que eu sou Um monstro Tem que cuidar de mortos Fortes Não se diferencie aqui Os monstros estavam atrás das portas Meu papel foi só saber E o mundo apresenta uma nova face A presença de um pai Vai 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 Mas feita a minha semelhança Decide o meu futuro Então vai 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 Se a morte decide o que eu ficarei Eu ficarei E seu desejo é morte Eu matarei Eu matarei Vidas não são especiais Se existem vidas de monte Mostra são especiais então eu as farei de monte Mas olhos são a fonte onde o medo se esconde Só se encontra apenas a dor De quem ouviu falar De um selo noviado que fizer mudar O mundo com seu olhar profundo E ao deparar-se com um conto infantis Notou não ser tão diferente Do tal monstro que o do passado viu E a decisão da vida Nada daquele que não mata Como mudar o mundo Prover o toque da morte ao que salva E quem me fez ir Vai ter que desfazer Que apoteose feita Que eu trouxe pra você Sei Quem eu sou Sei O lamento Que eu sou Que eu sou Um monstro Um reflexo Quebrado em um espelho Tão sádico Contento e esporádico Efêmeros Os traços De quem eu sou Sei 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 O lamento Que eu sou Que eu sou Um monstro Que eu sou Que eu sou Um monstro Um monstro Um monstro Um monstro Os monstros estavam atrás das portas Meu papel foi só abrir